Não me importo que roube minhas ideias, não me importo que não tenham ideias próprias. De todas as coisas que eu mais gosto são de livros. Se seu ódio pudesse transformar-se em eletricidade, iluminaria o mundo inteiro. O que um homem chama de Deus, o outro chama as leis da física. Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nosso cérebro tem células nervosas, muito sensíveis, que nos permitem sentir a verdade, mesmo quando ainda não está disponível. Grandes momentos, grandes oportunidades. O inventor não tem tempo para a vida de casado. Somos todos um só. Apenas os egos, as crenças e os medos nos separam. A salvação só poderá ser realizada através de seu próprio esforço. Quem continha a solidão, a mente se torna afiada e mais afiada. O trabalho do futuro será apenas apertar botões. O segredo para ser criativo é estar sozinho, porque as ideias nascem da solidão. O homem sábio não pode se casar, porque ninguém pode servir os livros e a esposa igualmente. O grande mistério da nossa vida espera para ser resolvido. Mesmo a morte pode não ser o fim. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.